Quando ele chamou a mim, chamou a você, chamou o pastor Márcio, chamou a todos, ele nos chamou para um propósito A diferença entre a minha vida e a sua, é que eu tive coragem A diferença entre você e grandes ministérios é que eles tiveram coragem Não se importaram em apanhar, em ser perseguido, em ser chamado de louco, de fanático, de desequilibrado Não tiveram medo de apanhar de gente que está na mídia, na televisão, no jornal, não tiveram medo Gente que estava cheia de propósito na alma, eu não sou seguidor apenas, eu quero marcar o tempo Existem dois tipos de crentes aqui dentro dessa noite, aqueles que vivem para serem influenciados E aqueles que querem influenciar